Hoje eu estou em Porto Alegre para participar da Poa Night Run. Uma corrida que acontece no primeiro e no segundo semestre de cada ano. Esta vai ser a minha nona participação nesta que é uma das melhores corridas noturnas do sul do país. Esse fim de semana também ocorre no domingo em Passfundo a segunda etapa do Circuito Municipal de Corridas de Rua. Promovido pela Prefeitura Municipal de Passfundo, este circuito ocorre em quatro etapas e esta será a segunda etapa. A prova irá ter largado às 9 horas da manhã dentro do quartel da Brigada Militar em homenagem ao aniversário do Regimento da Brigada Militar de Passfundo. E irá percorrer 5 quilômetros na Avenida Presidente Vargas. Quero aproveitar este vídeo também e homenagear ao meu aluno e amigo Ângelo Merlo, aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade de Passfundo, que completou a maratona de Buenos Aires com um tempo muito bom. Parabéns, Ângelo! Quero aproveitar e cumprimentar ao professor da FAC, da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passfundo, o professor Tomás, que completou os 10 quilômetros em Gramado no domingo passado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, faça comentários, se inscreva no canal, ligue a sinetinha e bons treinos! Até a próxima!